Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente em mais um webinar da Solace, dessa vez falando sobre atualização no tratamento das síndromes coronárias agudas sem supra-desenvelamento do segmento ST. Eu gostaria inicialmente de fazer alguns avisos, algumas recomendações. Nós temos a tradução simultânea do português para o espanhol, então fiquem à vontade, senhores, para utilizar a tradução. Gostaria imensamente de agradecer a Daixi Sankyo, mais uma vez, em parceria com a Solace, em mais um importante webinar, falando desse tema importante. Muito obrigado pela confiança e pela parceria. Gostaria também de dizer que esse webinar é um webinar muito interativo, então fiquem à vontade para fazer suas perguntas e questionamentos através do nosso chat, que está à disposição de todos aqui na tela, para as perguntas aos apresentadores no momento da discussão. Este vídeo do webinar também estará à disposição depois para consulta no YouTube e, ao terminar o webinar, há uma pesquisa de satisfação e que eu solicitaria a todos para preencher essa pesquisa de satisfação. Então, muito obrigado e gostaria inicialmente também de apresentar o doutor Marco Alcosser, do México, que vai moderar essa sessão junto comigo. O doutor Marco é chefe de cardiologia intervencionista do Instituto do Coração de Querétano, no México, ex-presidente da Sociedade de Cardiologia Intervencionista Mexicana e presidente atual da Sociedade Mexicana de Cardiologia. Vai ser o moderador junto comigo. Temos como panelistas nomes de destaque da cardiologia intervencionista latino-americana o doutor Mário Araia, que é da Clínica Alemã e do Hospital Militar de Santiago e ex-diretor da Jornadas Solace. O doutor Ricardo Coloma, que também é cardiologista intervencionista e clínico também, chefe da unidade hemodinâmica do Hospital da Força Aérea do Peru e médico da Clínica Delgado e da Clínica Sana de Samborja, também em Lima, do Peru. E também a figura importante, a presença importante do doutor Diego Greenfield, que é o presidente do Colégio Argentino de Cardiologia Intervencionista. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Eu tenho certeza que esse vai ser um webinar muito proveitoso para todos. E nós temos um time de speakers, de apresentadores, um time hoje brasileiro, essencialmente brasileiro, com expoentes com nome de grande destaque dentro da cardiologia intervencionista, que serão apresentados devidamente antes do início das suas apresentações. Eu queria agora, então, passar a palavra para o doutor Marco Alcosser, para também suas palavras e apresentar o primeiro palestrante. Por favor, doutor Marco, fique à vontade. Muito obrigado, doutor Mangioni. Pois, antes que nada, é um privilégio e um gosto de saludar aqui a grandes amigos de Latinoamérica. Les mando um forte abraço desde México e, pois, esperando que pronto nos podamos ver em persona, que sempre echamos de menos essa comunicação personal. Le agradeço ao doutor Mangioni o honor de estar aqui colaborando em esta importante sessão de Solassi sobre o síndrome coronário agudo sem elevação do ST. E, bom, pois, encantados de estar aqui. E, sem mais, quero apresentar a nosso primeiro speaker, que é o doutor Alexandre Soeiro. O doutor Soeiro é o médico supervisor da Unidade de Emergencias do Instituto de Corazão da Universidade de Sao Paulo. É jefe da Unidade de Cardiologia Intensiva do Hospital Beneficência Portuguesa e é doutor em Ciências Médicas da Facultad de Medicina da Universidade de Sao Paulo. Pois, bem-vindo, por favor, doutor, com a sua primeira participação. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado a Solassi, o doutor Mangioni e o doutor Marco pela participação, pelo convite. É uma honra poder estar aqui. Vou abrir minha apresentação agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Acho que eu já consegui projetar. Então, vamos lá. Para a gente começar um pouco, uma das coisas que pediram que falasse hoje é especificamente sobre aquilo que mudou nas diretrizes em relação ao tratamento da síndrome coronaria na aguda sem supraxismo desse tipo. A gente teve, no ano passado, uma publicação importante, que foi principalmente a diretriz aeropédica de cardiologia, que trouxe algumas mudanças relevantes, muito frente àquilo que havia sido publicado em relação a alguns estudos, que eu vou focar um pouquinho aqui na apresentação, e aquilo que a gente já tinha conhecimento, principalmente relativo ao uso de antiagregantes. Hoje, quando a gente fala em relação ao tratamento de síndrome coronaria na aguda sem supraxismo desse tipo, a gente entende que existem combinações diferentes de medicamentos e a gente consegue quase que bloquear todas as vias de tratamento e de ativação, agregação coquetária e anticoagulação num doente com doença coronariana. Então, eu passo a ter aquele paciente que eu tenho que entender o que eu posso usar, o aumento que eu posso usar, a dose que eu posso usar e quem é o doente que pode se beneficiar ou não do tratamento. Quando a gente fala em antiagregação, ninguém tem dúvida que os medicamentos mais conhecidos e também os mais utilizados ainda no mundo todo, a corpidogrel. Quando a corpidogrel mostrou o benefício que ele trazia, ele mostrou isso há 20 anos atrás, no estudo do Gure, em que foi aplicado com a S-Tessus placebo e mostrou mudança de benefícios, com benefícios em relação à redução de eventos combinados, morte, infarto e assistente pascular encefálico, de maneira significativa. A partir de então, todo mundo passou a usar o clopidogrel na prática clínica, a dupla antiagregação passou a ser usada de rotina. Qual que é o grande problema do clopidogrel? O clopidogrel traz limitações. O clopidogrel tem problema de absorção intestinal, ele é uma pré-droga que tem que fazer metabolismo hepático, 30% dos doentes podem ter algum grau de resistência genética, ele tem interação com outros medicamentos e começou a se observar que talvez ele não fosse um medicamento ideal. Seguindo essa linha, em 2007, foi publicado o estudo Triton, que foi o estudo que validou o uso do prazo do Grel como medicamento alternativo ao clopidogrel no contexto da síndrome coronariana aguda. Esse estudo incluiu mais de 13 mil doentes, testou tanto paciente com síndrome com supra ou síndrome sem supra, num contexto de avaliação de evento combinado, morte, infarto e acidente vascular encefálico e com um desenho bem específico que o doente ia para a hemodinâmica e no momento da intervenção perbotânea, ele recebia, ela era randomizada e recebia ou o clopidogrel ou o prazo do Grel como medicamento de escola. O que o estudo acabou mostrando é que havia um benefício químico sim no uso do prazo do Grel. Então, a gente tinha para cada 46 pacientes tratados de um evento combinado em comparação com o clopidogrel e, por outro lado, aumentava a taxa de sangramento de uma maneira que a gente tinha para cada 167 pacientes tratados um sangramento a mais com o uso do prazo do Grel. O benefício líquido era absolutamente favorável e, por isso, o prazo do Grel passava a ser uma primeira opção para uso nesse contexto. Quando nós olhávamos a subestudo, a subanálise do estudo, a gente vê que pacientes com AVC ou AIT prévio eram os pacientes que mais tinham sangramento, portanto, o prazo do Grel nesse subgrupo até hoje é contraindicado e, por outro lado, pacientes com a idade avançada acima de 35 anos ou baixo peso menor que 60 quilos também eram pacientes que tinham benefício neutro e, portanto, hoje é considerado um grupo que tem que se avaliar a dose e considerar um ajuste para a terapêutica. Lembro que uma das coisas que eu comentei é que nesse estudo específico no TRIPAL o desenho era nemodinâmica, se tentou usar o prazo do Grel no estudo a COUSTE numa ideia de fazer uma dose inicial na emergência de 30mg, um ataque complementar de mais 30mg da nemodinâmica versus o clopidogrel e o que se observou é que não trazia benefício adicional, isso realmente não era o BNF dos pacientes e acabava, de uma certa forma, aumentando a taxa de sangramento. Portanto, usar a pazovel na emergência acabou mostrando que não estaria nenhum benefício adicional no nosso dia a dia. Na sequência, em 2009, foi publicado o estudo PLATO, que foi o estudo que validou o uso do ticagrelor, que também é uma droga que já é uma droga pré-metabolizada, que tem um mecanismo de ação que permite uma meia-vida super curta, igual ao prozo do Grel, e foi testado em mais de 18 mil doentes, tanto em sinomicomo, sem supra, versus o clopidogrel, também avaliando o evento combinado. Essa droga sendo dada na unidade de emergência em todos os pacientes que entravam no pronto-socorro. O que o ticagrelor mostrou foi uma linha de resultados muito parecida com o que o plato do Grel mostrou, então havia redução significativa de eventos combinados versus o clopidogrel, mas de uma maneira pouco diferente, acabou mostrando também que haveria uma redução em morte cardiovascular diferente daquilo que o plato do Grel tinha mostrado no desenho inicial versus o clopidogrel. Esse foi um achado até não esperado inicialmente, mas que chamou a atenção. E, de uma maneira também diferente, acabou não tendo nenhuma correlação com o aumento de sangramento, quando comparado ao clopidogrel na avaliação e no seguimento de um ano do estudo plato. No entanto, nós não tínhamos nenhuma comparação direta e efetiva entre os dois medicamentos, azugrel e ticagrelor, que são os dois medicamentos de escolha no tratamento, hoje em dia, da sinocoronelina aguda, até que, em 2019, foi apresentado e publicado o estudo ISA-REACT-5. Nesse estudo, foi feita essa comparação direta, cabeça a cabeça, de uma forma que, no contexto da sinocoronelina aguda com o SUPRA, os pacientes recebiam ticagrelor ou prazugrel randomizados, ainda na emergência, subiam para a hemodinâmica, para a endoplastia primária, e, no contexto da sinocoronelina aguda, eles recebiam, de acordo com o desenho, do PLATO, ticagrelor na emergência, e do TRITON, o prazugrel, na hemodinâmica. O estudo não era cego, justamente para a intervenção, o que causou uma certa discussão, mas os desfechos eram absolutamente duros, como infarto, AVC e mortalidade. Vejam que a maioria dos pacientes foi submetida à intervenção coronelina percutânea, de maneira equilibrada entre os grupos, aproximadamente 83%, 84% dos pacientes, e, quando se avaliou o desfecho primário composto, o que se observou é que o prazugrel trouxe benefício com redução de risco relativo de 26% no total, comparativamente ao ticagrelor. Lembro que o grande desfecho que trouxe diferença ao prazugrel foi a presença de infarto, esse foi o desfecho significativo, que mais trouxe essa significância estatística entre os dois medicamentos, e lembro que o prazugrel foi, inclusive, não inferior a ticagrelor, ou semelhante a ticagrelor, em relação a sangramento, algo que talvez não fosse esperado pelos desenhos iniciais dos estudos Triton e Platton, mas relembro que, nesse contexto, o estudo do Wiser React, ele não incluiu pacientes com AVC ou IT prévio, até por uma questão de consenso, porque era uma contaminação absoluta para o prazugrel, talvez isso tenha equilibrado os grupos, e tenha mantido uma taxa de sangramento absolutamente semelhante. Um outro dado interessante que tem saído publicado na literatura é a questão de poder descalonar de plaquetários. Eu trouxe o único estudo aqui para exemplificar o que é esse tema, que foi um dos estudos mais importantes, também publicado no Inland, em que os autores pegaram pacientes que tinham sido tratados com a síndrome coronaria aguda, testaram esses pacientes de uma questão genética para resistência ou não ao clopidogrel. Naqueles que não tinham resistência e foram testados, eles trocaram o uso do clopidogrel, aqueles que não foram testados acabaram ficando em uso do prazugrel, de cagrelorde, em rotina, a critério do médico clínico. O que o estudo mostrou como evento combinado, tanto morte, infarto, AVC, e sangramento, é que você guiar a terapêutica por estudo genotipo depois do primeiro mês de tratamento e poder regredir o antiplaquetário, pensando nessas malhas mais recentes existentes, novos polêmios existentes, e a segurança que isso pode trazer para o doente, acaba não aumentando a taxa de trombose e, de uma certa forma, gera segurança com redução de evento combinado de maneira significativa. Outro dado importante que vale a pena ressaltar antes de mostrar especificamente a diretriz é o contexto do tratamento de lesão culpada versus tratamento completo coronariano no contexto da síndrome com e sem supra e no contexto do doente hemodinamicamente estável. Nós tivemos alguns estudos especificamente com a síndrome com supra, BRAMI, CUPRED, POPERACUTE, DYNAMI, mas aqui falando do último estudo, o estudo mais completo que foi justamente o COMPLETE, que incluiu tanto síndrome com supra quanto sem supra, e nesse contexto o estudo acabou mostrando que o tratamento no primeiro cateterismo ou durante a internação estagiado ou até 45 dias do evento inicial, tratar o doente completo todas as lesões consideradas angiograficamente graves traria melhor benefício em termos de reabordagem, reinfarto, principalmente ao final do segmento de 4 anos. Então, não traz benefício a gente fazer tratamento completo dos doentes, sim, mesmo no contexto do doente estável. O que que isso afetou as recomendações dentro do contexto das diretrizes, e aqui eu trago a última diretriz publicada no final do ano passado pela Sociedade Europeia de Cardiologia. Algumas coisas que mudaram e que, na verdade, fecham aquilo que a minha aula gostaria de trazer. Primeiro, que pesando bastante o contexto do estudo do ISER-REACT, o prasodrial passou a ser considerada a preferência em relação a Cagrelor na síndrome coronária na vida sem supra para pacientes que vão ter intervenção percutânea precoce, principalmente dentro das primeiras 24 horas. Baseado nisso, baseado no desenho que o Triton tem e não haver benefício de usar prazograma no contexto da infecina sem supra dentro da emergência, hoje, não é recomendado pela diretriz europeia que administre o inibidor de P2Y12, uma dupla de segregação proquetária de rotina na emergência e que eu deixe pra fazer isso dentro da estratificação invasiva quando eu definir que eu realmente vou fazer intervenção percutânea. E, como alternativa pra aqueles centros ou pra aqueles serviços em que eu não possa fazer intervenção precoce, nesse contexto, sim, eu poderia fazer o pré-tratamento do P2Y12 nos doentes, aí usando o opidobrel ou o ticagrelor, mas pesando o risco do benefício disso e o risco de sangramento que o doente tem como caráter de exceção. Uma outra coisa importante que entrou na diretriz do contexto do escalonamento do inibidor P2Y12 a critério clínico por teste de ativa de inibição plaquetária e também pelo teste genético. Então, é uma possibilidade que seja feita uma vez que a gente tem validação de literatura e isso pode, de repente, diminuir a chance de evento combinado no segmento. Lembre-se que no contexto da coronaria e empatia aguda o primeiro mês seria a princípio tratamento full com medicamento mais potente e a partir do que a gente pensaria em algo adicional. E eu fecho essa questão das recomendações das mudanças principais na síndrome sem supra mostrando aquilo que mudou em relação à estratificação de risco. Antes, nós tínhamos estratificação de muito alto, alto, moderado e baixo risco. Hoje, a diretriz simplifica, chama de muito alto angina refratável, recorrente, estabilidade imodinâmica, angina de alto, o doente que tem a síndrome de alto, o doente que tem diagnóstico de infarto, o doente que tem alteração dinâmica de eletrocardiograma um grace maior que 140 e o restante todos considerados como baixo risco. Esse seria o algoritmo que hoje é considerado pela Sociedade Europeia de Cardiologia excluindo o risco moderado. Interessante que ele chama de grupo baixo todo o restante, mas ele deixa a critério clínico a ideia de fazer uma estratégia em fazer ou não, selecionando bem o doente por indicação do médico e ele prioriza a avaliação da anatomia mesmo para aqueles que não levam para o caraceterismo que se faça preferencialmente uma angiotomografia de coronária. E fechando a recomendação da estratificação e do tratamento completo dos pacientes mesmo na ausência do choque cardiogênico quando esse paciente for um doente multi-arterial. Dessa maneira eu fecho minhas considerações finais dizendo que realmente a repercussão precoce ainda é o nosso autoterapêutico. Escolher o medicamento hoje é individual mas fica agrelório e as agrelórias são superiores ao quadro agrel e devem ser preferencialmente usados. O uso de segunda de plaquetário no contexto da intervenção precoce ele deve ser considerado na hemodinâmica esse é um ponto importante. Escalonar de plaquetário hoje é uma possibilidade mais individualizar para o doente que você tem em mãos depois do contexto da terapia aguda e aí a gente pensar o que pode ser feito em termos de reduzir também taxa de sangramento sem piorar o risco esquema. Mais uma vez eu agradeço a atenção agradeço o convite e permaneço aqui para as dúvidas e para questionamentos. Obrigado. muito obrigado, doutor Soeiro excelente apresentação muito didática muito clara e eu gostaria antes de iniciar a discussão dizer que nós já ultrapassamos aqui a assistência mais de 410 pessoas conectadas nesse webinar mostrando o sucesso o êxito dessa sessão como tema é um tema muito atraente também a participação de palestrantes de panelistas experientes reconhecidos nos traz essa assistência tão grande eu gostaria de colocar os panelistas nessa discussão nessa apresentação tão boa do doutor Soeiro e fazer uma pergunta a eles vou iniciar pelo doutor Diego hoje o doutor Soeiro mostrou muito bem o resultado do Isar React nós também temos o registro escárpio com mais de 64 mil pacientes quase 65 mil pacientes que mostrou que realmente na síndrome sem supra DST é melhor esperarmos para definir a anatomia coronária antes de empregar o segundo agente o agente mais potente então gostaria de saber do doutor Diego como é que tem sido no seu hospital doutor Diego essa conduta ela já foi adotada no seu hospital nesses pacientes com infarto sem supra que quando a estratégia invasiva é planejada se espera definição da anatomia coronária para empregar o segundo antiagregante muitas gracias José por la invitação excelente a apresentação o que é impressionante é como vão cambiando as guias como vão cambiando as recomendações através do tempo até hace não muito tempo era impensado ingressar um paciente em sala de hemodinâmia cruzando um síndrome da coronaria aguda sem haver feito uma carga completa de algum antiagregante por exemplo clopidogrel nós em Argentina temos um problema sobre todo por as coberturas de os pacientes ou seja os seguros de saúde de os pacientes sobre a utilização de prasugrel e menores de 75 anos ingressar ou o prasugrel de um comentário em Prasugrel, onde a recomendação é que se mules as tabletas vai ter uma melhoria na farmacocinética e farmacodinâmica e com o qual, na teoria, você tem mais rápido o efeito antiagregante. Então eu gostaria de ouvir sua opinião se o usam, o que pensam disso ou não é algo que realmente lhes pareça de utilidade na prática habitual. Quem gostaria de comentar sobre o sistema, Dr. Mario Araya, por favor, fique à vontade. Obrigado, Dr. Magione, obrigado por a invitação, olá a todos os assistentes. Um tema muito interessante que estamos debatindo, me parece que dentro dos mudanços propostos por a sociedade europeia em relação aos síndromes sem elevação de ST, é, sem dúvida, o mais polêmico. E eu sou partidário, Marco, de aplicar sempre estas guias com critério, por suposto, isto não são mandamentos, são recomendações, recomendações hechas em um sistema de saúde que funciona como o europeu, é a dizer, onde a maioria dos pacientes vão a um estúdio precoz e que um paciente de alto risco a das duas horas ou três horas já está estudiado, e que a maioria dos pacientes estudia dentro das primeiras 24 horas, a maioria dos pacientes tem acesso, como dijo Diego, a prasugrelot e a grelor, mas fazendo eu uma memória a todos os países que visitamos por solásis, certo, em Latinoamérica, a realidade de Latinoamérica dista muito disso, os pacientes estudiam a gran maioria depois das 24 horas, o único endegregante que há é clopidogrel, e não o clopidogrel original, mas copias de dudosas farmacocinéticas, por tanto, nesse ponto, minha recomendação é ser, digamos, realista, e eu, no hospital público, sigo precargando aos pacientes com clopidogrel, porque o tempo de demora de acção é muito tardio, os pacientes se apresentam em forma tardia, etc. Em cambio, na prática privada, onde o paciente consulta um pouco mais precoz, isto fala da inequidade um pouco de Latinoamérica em quanto ao acesso à medicina, e que Solace sempre tem tratado de vencer essa brecha, no? No paciente privado que tem acesso a ticagrelor, que chega rápido, que o podemos estudiar a 2, 3 horas, esse paciente chega ao laboratório, se faz a coronavígrafia e de inmediato se lê a ticagrelor. He ouvido isto de moler as tabletas, Marco, por agora eu esperaria um pouco, talvez um estudos um pouco mais grande, me parece que são estudos mais bem pequenos, mas é uma alternativa. mas o paciente que tem acesso, talvez podemos esperar, mas a grande maioria de pacientes de Latinoamérica não é o caso, eu sugeriria a todos os ouvintes que sigamos precargando os pacientes cirúnicos que temos esclopiores. mande-me. Oi, Fredito, pode falar. Falando especificamente do que o Marco perguntou, esses dois estudos mostravam que poderia ser útil, mas teve um estudo randomizado que foi apresentado no último Congresso Europeu que mostrou que não teve nenhuma eficácia esse triturar os comprimidos para que pudesse ter mais ação. É isso. Perfeito. Eu concordo essa opinião, esse estudo é muito interessante e realmente esmagar o comprimido para um efeito mais rápido, ele já tem um efeito muito rápido. Então, eu não sei o que isso vai se traduzir em benefício clínico. 30 minutos depois, você já tem uma antiagregação plaquetária por volta de 40%, terapêutica. fazer esse tipo de conduta, de esmagar o comprimido, eu não sei se isso vai realmente reproduzir em algum benefício clínico. O que você pensa disso, Alexandre? Solveiro? Eu, na verdade, acho que vale a pena a gente considerar os dois lados, como foi comentado. A gente tem o sistema público de saúde, que aí é um problema por questão de disponibilidade. Nesse contexto, eu concordo que se eu não tenho acesso ao cateterismo dentro de 24 horas. E se, de repente, eu só tenho o colopidogrel na mão, talvez eu tenha que adaptar o meu serviço para aquilo que eu posso usar, que seria o ideal, protegendo o doente ou levando ele para a intervenção já em vigência de dupla antiagregação efetiva. Mas, voltando para o lado do prazo greve de Cagrelor, eu acho que, em te falar, eu vou dar ele mascado ou vou realmente engolir o comprimido completo, não teria diferença nenhuma. a gente tem estudo, na verdade, com os dois medicamentos, testando as duas formas, a gente vê em termos laboratoriais, dizer, olha, o pico é um pouco mais precoce, talvez traga algum benefício, mas em termos de desfecho clínico, a gente não tem nada demonstrado, e eu acho que é muito voltado para o que o senhor comentou. Eles são a preferência de medicação em relação ao corpo do agrel, porque eles trouxeram o benefício clínico, porque eles não são uma pré-droga, eles são um metabólico ativo, que em 30 minutos a gente tem ação plena, e talvez por esse contexto é que mastigar ou não não faça absolutamente diferença nenhuma para a utilização na prática clínica, e continuem sendo os medicamentos de escolha quando o doente tem acesso à droga, e quando a gente pode utilizar dentro do contexto da intervenção precoce. Perfeito. Eu só vou, para a gente encerrar esse primeiro bloco, só vou fazer uma pergunta, porque temos aqui os nossos colegas que estão assistindo, e tem uma pergunta do doutor Luiz Soares, eu vou dirigir essa pergunta ao senhor também, doutor Alexandre, que se o senhor acha suficiente e correta a recomendação do prazo greu sobre o tricagrelor, só baseado no estudo Isar React, essa é uma pergunta provocadora, então gostaria de saber, eu não podia deixar de fazer essa pergunta aqui, tão interessante, tão provocativa, vamos dizer assim, provocadora, da nossa assistência. Eu acho que essa pergunta é quase que inevitável acontecer, e realmente é uma pergunta que não é fácil responder, por quê? Na verdade, a gente tem uma, comparar os dois estudos iniciais, trito com o plato, não dá, são amostras absolutamente diferentes, desenhos diferentes, a gente não pode fazer comparação direta dos estudos, a gente tem que fazer usando aquilo que a gente tem na mão, e o único estudo que a gente tem disponível, realmente finalizado, é o Isar React. O Isar React teve muita crítica, sim, é um estudo aberto, um estudo que inclui um pouco mais de 4 mil pacientes, então um N relativamente pequeno para a avaliação de síndrome coronariana aguda e evento coronariano, e é óbvio que gera toda essa discussão, porque, teoricamente, encontrou um resultado que se eu olhasse para os dois estudos iniciais do Triton e Platon, eu teria realmente, pensaria talvez o inverso, ou um empate, e não um benefício tão amplo do Prozogrel. No entanto, quando a gente olha para os outros estudos que tinham sido feitos antes, muito relacionados à questão de ação do medicamento, comparação entre drogas, efetividade em inibição plaquetária, o Prozogrel, ele praticamente sempre mostrou ser superior ao Ticagrelor em termos de potência em ação antiplaquetária. Uma outra coisa interessante é que, nesse estudo, especificamente, ele foi um desenho aberto, mas, como eu comentei na apresentação, ele tem um desfecho que é um desfecho duro e que não tem como alguém dizer que aquele desfecho não aconteceu, ou seja, você tem uma motoria do estudo e o desfecho realmente aconteceu. O N foi calculado e o poder estatístico foi calculado baseado nos resultados do Triton e do Platon. Então, a gente tinha uma expectativa de eventos aí, clara, baseado nos estudos originais que foram apresentados e talvez o sangramento não tenha sido tão diferente justamente porque eu tirei o paciente com ADC e AIT porque era uma contratação absoluta ao prazo gréu. Pensando nisso tudo, eu concordo que eu tenho prós, eu tenho contras, é difícil eu chegar e falar com certeza o prazo gréu é superior, mas eu posso dizer que, após, pelo menos o Iser Reactive, eu vou dizer que o prazo gréu ficou equivalente ao Ticagrelor em termos de indicação, acho que ele tinha perdido o mercado antes por a questão da emergência, pela questão do risco de sangramento um pouco maior, mas eu acho que ficou realmente equivalente. Hoje, o que eu entendo é que se no meu serviço eu tenho essas drogas, eu estou muito bem servido e se eu escolher para o Azulgréu ou Ticagrelor, eu estou bem em relação à terapia que eu estou dando o meu paciente e que eu não passaria essa questão de dizer eu concordo 100% com a diretriz europeia, acho que a melhor indicação é dizer eu concordo com os dois medicamentos como recomendação principal. Perfeito, acho que abordamos bem esse tema, foi muito bem abordado, parabéns a todos e vamos seguir, vamos seguir porque já estamos adiantados na hora e então chamar o doutor Henrique Ribeiro, doutor Henrique que é médico assistente do INCOR também e professor colaborador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o doutor Henrique vai nos falar sobre o tratamento invasivo na síndrome sem supra a visão do intervencionista. Por favor, doutor Henrique, fique à vontade para a sua palestra. Obrigado, doutor Mangione, muitas gráficas. para mim é um prazer enorme, é uma honra estar dividindo com vocês esse espaço para discutir assuntos realmente tão importantes e tão difíceis, quer dizer, eu acho que é muito importante e acho que como você bem mencionou, o Diego e todos os colegas, porque muitas vezes a gente fala aqui em São Paulo, no INCOR e etc., parece que essa às vezes é a realidade, a gente sabe que o Brasil é gigantesco, em São Paulo, por exemplo, a gente tem a grande São Paulo 18 milhões de pessoas e a gente tem hospitais muitas vezes que não tem hemodinâmica também, quer dizer, então eu acho que é muito importante esse contexto e na Latinoamérica isso é fundamental de ajustar a terapêutica de acordo com a realidade de cada hospital. então para mim foi passada essa missão, tem muitas coisas concomitantes, o que já foi bem mencionado, o doutor Alexandre Soeira é um colega já de longa data, já facilitou muito o meu trabalho e o objetivo é falar rapidamente de dois pontos importantes focados nessa visão do intervencionista e sem dúvida o intervencionista com a angioplastia desde os balões estentes convencionais e farmacológicos de nova geração teve um papel importante na redução de mortalidade por doenças cardiovasculares. Eu trouxe aqui um exemplo publicado já há alguns anos mas mostra tanto na SEMICOM e sem SUPRA é um registro francês a redução muito significativa vejam que é uma redução de quase quatro vezes no infarto com SUPRA e três quatro vezes no infarto sem SUPRA de mortalidade nos últimos anos principalmente a partir de 2010 2015 sem dúvida nenhuma a estratificação invasiva precoce a utilização desses existentes de nova geração junto com essa farmacoterapia adjuvante antipaquetária mais potente foram fatores fundamentais nesse aspecto e dentro do nosso contexto de um dos hospitais privados que a gente trabalha o antigo total samaritano paulista foi o primeiro centro fora dos Estados Unidos que participou do NCDR que é um registro de síndrome coronariana aguda americana e lá na nossa realidade esse paper publicado no International Journal com análise dos dados e buscando o aprimoramento tanto no diagnóstico das síndromes coronariana agudas mais precoce com eletro precoce infarto com supra em até 90 minutos hoje a gente já está buscando até 60 minutos a realização de angioplastia apropriada para o paciente que realmente tem a indicação uso do acesso radial com queda de sangramento nós pudemos também dentro da nossa realidade fazer uma redução significativa de mortalidade e melhora dos desfechos e falando especificamente da intervenção a gente já sabe nos últimos 20 anos se tem uma coisa que foi já avaliada essa questão da estratégia invasiva precoce versus estratégia conservadora tirando o Venkosch que tem uma série de problemas em termos do estudo que foi favorecer o tratamento conservador a gente tem alguns estudos neutros e tem uma gama enorme de diversos estudos já muito conhecidos dos senhores que mostraram o benefício da estratégia invasiva precoce em pacientes com síndrome coronaria aguda sem supra de ST quando a gente reúne já nessa meta-análise bastante antiga esses principais estudos mais de 8 mil pacientes vejam que houve uma redução significativa de mortalidade infarto e necessidade de reintervenção mostrando o benefício dessa estratégia invasiva precoce e quando a gente soma o resultado dos estudos já numa evolução de mais de 5 anos os principais estudos o Frisk o Rita e o Ictus também nessa meta-análise já publicada há alguns anos vejam que houve também uma redução de morte cardiovascular e infarto significativa favorecendo então uma redução de 20% favorecendo a estratégia invasiva precoce e isso foi mais proeminente naqueles pacientes de mais alto risco seja pelo GRACE ou score de TIMI alteração dinâmica de elétrica elevação enzimática então esses são os pacientes que mais se beneficiaram sempre houve uma controvérsia muito grande será que aqueles pacientes mais idosos também se beneficiariam dessa estratégia invasiva precoce e esse talvez seja um dos teoricamente mais recentes estudos dentro dessa temática em pacientes mais idosos ou after age publicado no Lancet já há alguns anos quase 500 pacientes com idade acima de 80 anos que sistematicamente foi critério de exclusão dos estudos que o precederam e vejo que mesmo nessa população de idade mais avançada também houve um benefício da estratégia invasiva precoce com uma redução significativa no segmento de 5 anos do desfecho primário combinado com NNT de apenas 5 mostrando então o benefício dessa terapêutica e a gente cai nisso que já foi demonstrado que naqueles pacientes de mais alto risco com alteração dinâmica de elétrico com dor precordial persistente insuficiência cardíaca arritmia ou pós parada devem ser encaminhados para uma estratégia invasiva precoce em até 2 horas aqueles de alto risco em até 24 horas claro a diretriz atual muito bem apresentada pelo doutor Alexandre suprime esses pacientes de risco intermediário em muitos centros isso ainda continua vigente de qualquer forma é importante que naqueles pacientes de mais alto risco sejam encaminhados para a estratégia invasiva precoce em até 24 horas outro ponto importante já muito bem repassado é a questão da terapia antiplaquetária a gente teve esses dois estudos que demonstraram o triton e o plato do benefício dessa farmacoterapia adjunta mais potente com o ticagrelor e o prazugrel respectivamente o doutor Alexandre também apresentou a questão do acoste da não necessidade do pré-tratamento mostrando até que com o prazugrel houve um incremento de sangramento a gente há vários anos já há quase 5, 6 anos publicamos esse artigo de revisão na revista nacional Arquivos Brasileiros de Cardiologia na época a gente já defendia a não realização do segundo antiplaquetário desde que a estratégia a estratificação melhor dizendo fosse realizada de maneira precoce na época a gente foi muito criticado por vários colegas e é interessante notar como a medicina é a ciência das verdades muitas vezes transitórias quer dizer a gente precisa sempre esperar o próximo estudo que pode muitas vezes modificar a indicação modificar a nossa prática e obviamente melhorar o resultado falando especificamente do ISAR React 5 acho que já foi muito bem apresentado e eu queria fazer algumas ponderações que eu acho também que são importantes nessa comparação de Cagrelor e Prazugrel e eu acho que um ponto importante é que não só esse estudo foi de iniciativa do investigador ou seja totalmente independente da indústria mas todos os desfechos foram avaliados por um comitê de segurança e de eficácia então realmente esse grupo do ISAR React dentro da intervenção é um grupo muito conhecido que já teve diversas publicações muito importantes e de realmente muito importante outro ponto que eu gostaria de ressaltar que eu acho que vale a pena realmente ressaltar é que como bem demonstrado anteriormente sem que houvesse o ajuste de dose do prazo grão naqueles pacientes de mais alto risco de sangramento aqueles de baixo peso menor que 60 kg e acima de 75 anos o ISAR React 5 foi o primeiro estudo que avaliou de maneira randomizada a dose de 5 mg de manutenção para essa população então eu acho que isso é um detalhe importante que eu considero fundamental e que deve ser adotado na nossa prática na nossa prática clínica já foi demonstrada essa redução do desfecho primário do estudo sem que houvesse uma tradução de aumento de risco de sangramento e eu queria ressaltar também um outro ponto importante do ISAR React 5 é que o principal benefício do prazo grão em relação ao ticagrelor onde houve realmente a redução do desfecho combinado em especial de infarto e trombose distente foi realmente na população submetida a angioplastia e quando a gente analisa foi uma população pequena mas 5 a 6% dos pacientes ficaram em tratamento conservador e cerca de 13, 14% foram para cirurgia e nessa população não houve benefício do prazo grão outro ponto que eu gostaria de ressaltar para complementar o que foi mencionado anteriormente é o que aconteceu após a alta e até um ano e vejam que isso na nossa prática a gente tem visto que é essa questão da descontinuação da terapia e vejam que houve 44 pacientes que descontinuaram por dispineia nuticagrelor e apenas um paciente no grupo do prazo grão então isso é algo que na nossa prática também ocorre houve uma descontinuação das duas medicações por decisão médica igual número em ambos os grupos e a perda de seguimento também que é algo importante de ser analisado foi também similar entre ambos os grupos e mais recentemente para falar especificamente dessa população de baixo peso e idade mais avançada foi publicado no Anosov Internal Medicine numa subanálise com essa população e vejam que representou 25% dos pacientes do ISAR-REACT-5 ou seja um quarto dos pacientes tinham baixo peso ou idade maior ou igual a 75 anos e vejam que tanto por desfecho primário de eficácia quanto de segurança não houve diferença entre ambas as medicações mostrando que realmente esse ajuste de dose de 5mg com o prazo grão foi eficaz na manutenção desse balanço entre eficácia e segurança nessa população de mais alto risco de sangramento e para finalizar algumas considerações importantes que eu acho que é uma questão que para nós intervencionistas é muito importante a questão do acesso radial o acesso radial a gente já mostrou essa é uma publicação já bastante antiga nossa mostrando uma comparação consecutiva de casos 120 radial e 386 femoral hoje falar em 120 pacientes de acesso radial é ridículo mas vejam que isso tem mais de 10 anos e na época a gente já mostrou uma redução de complicação vascular e de sangramento bastante significativa e hoje a gente já tem inúmeros estudos randomizados que foram agrupados nessa meta-análise muito importante que mostrou nesses pacientes de síndrome coronariana aguda uma redução de 30% de mortalidade com a utilização do acesso radial em relação ao femoral em pacientes de síndrome coronariana aguda uma redução de 30% fundamentalmente por redução de sangramento e de complicação vascular então se a gente para para pensar quantas coisas em medicina que a gente faz sem pestanejar e sem pensar que reduzem mortalidade muito poucas então eu acho que para nós intervencionistas esse é um ponto que tem crescido muito sem dúvida nenhuma e é fundamental de mencionar e o último ponto é em relação a questão do tempo da terapia antiplaquetária então durante muito tempo principalmente com os existentes farmacológicos de primeira geração nós sempre advogamos olha tem que usar mais tempo tem até trombose tardia muito tardia de estente então a gente tem estudo para validar 3 meses 1 mês 30 meses 24 quer dizer então uma confusão na nossa cabeça essa questão mas eu acho que hoje com estudos mais recentes existentes farmacológicos de nova geração e essa terapia adjunta mais potente e frente ao fato de que cada vez mais a gente trata pacientes de mais alto risco de sangramento hoje a gente tem evidência com os diversos estudos recentes short adapt com o Zainse volvidapt com o Synergy o Resolute o Onix o ano com o Resolute Onix enfim vários estudos validando o encurtamento da terapia antiplaquetária para que a gente tenha o benefício dessa terapia mais potente por um período e elimine o segundo antiplaquetário em algum momento dessa evolução e nós lá no Incor cujo PI foi o doutor Pedro Lemos o doutor Expedito também participou ativamente desse estudo publicado do ano passado no Jack Intervention chamado ACET que é o Acetyl Salicylic Elimination Trial ou seja será que ao zero minuto eu eliminar a aspirina e manter por exemplo só um antiplaquetário mais potente aqui no caso com o Parasugrel será que seria seguro fazer isso? então foi um estudo então foi um estudo apenas 200 pacientes para mostrar só que isso seria eficaz então esse estudo com esses 200 pacientes dentro das síndromes estáveis não houve nenhum episódio de trombose distente mostrando que isso foi seguro e baseado nisso foi desenhado esse outro estudo randomizado Neo Mindset coordenado aqui no Brasil são 35 sites no Brasil 3400 pacientes envolvendo tanto síndrome com e sem sem supra e síndromes estáveis desfecho de 12 meses e a monoterapia vai ser realizada por 12 meses ou com o Parasugrel ou com o Ticagrelor então esse é um estudo bastante interessante que vai dar mais assim embasamento para talvez desde o tempo zero a gente nem precisar da aspirina então em conclusão acho que sem dúvida nos últimos anos as mortes por doenças por síndromes coronárias agudas reduziu de maneira significativa no mundo todo inclusive na América Latina fundamentalmente por essa estratificação invasiva mais precoce assistentes melhores e terapia antitampótica mais potente sem dúvida tanto o Parasugrel quanto o Ticagrelor são mais efetivos na redução de eventos químicos e devem ser priorizados de acordo obviamente com a disponibilidade e ir racionalizando de acordo com o centro baseado no estudo do Isar React 5 entre outros resultados de mundo real a gente principalmente se você pode fazer essa estratégia invasiva precoce de acordo com a diretriz o Parasugrel pode ser priorizado não há prejuízo em esperar o cateterismo para a administração do segundo antiplaquetário obviamente desde que o cateterismo seja mais precoce o acesso radial deve ser priorizado nesses pacientes porque reduz sangramento e reduz mortalidade e sem dúvida esses estentes de nova geração com hastes mais finas polímeros biocompatíveis e com a redução do tempo da terapia antiplaquetária seja com uma monoterapia inicial com prazo greótica ou após um a três meses da dupla terapia antiplaquetária com o intuito de redução de sangramento lembrando que esses sangramentos muitas vezes acontecem numa fase mais tardia eu não tenho nenhuma dúvida que daqui dois, três anos no próximo webinar da Solace essa vai ser a terapia de escolha para os pacientes naqueles muito idosos com mais alto risco de sangramento a gente deve ainda sem dúvida nenhuma pensar no clopidogrel mas eventualmente uma redução da dose do prazo greu para 5mg agora validado com o ISAR-REACT-5 também pode ser uma boa opção então eu termino agradecendo mais uma vez o convite e fico à disposição para a discussão muito obrigado obrigado doutor Henrique também excelente a apresentação muito clara muito objetiva completa e nós temos aqui algumas perguntas dos assistentes e como ainda o clopidogrel principalmente por questão de custo é a droga mais utilizada como segundo antiagregante paquetário aqui tem uma pergunta eu gostaria de dirigir o doutor Ricardo Coloma doutor Ricardo a dose de ataque de clopidogrel no seu serviço na sua prática diária nesses pacientes com síndrome coronária aguda é a dose de 300 ou de 600 miligramas é uma pergunta que nós temos aqui dos nossos colegas da audiência sim durante muito tempo se usava 300 miligramas mas os estudios tanto o current como o armida demonstraron que 600 miligramas é a dose mais adequada como dose de ataque ou dose de carga para o clopidogrel para todo procedimento invasivo mais bem quisiera comentar um pouco respecto a alguns pontos que se han tocado por exemplo também outras de as debilidades que existem no estudo ISAR RAP5 era de que o 80% dos pacientes só tuvieron um seguimento telefónico então é a veces difícil fazer um bom seguimento com esses pacientes e também queria comentar sobre o escalonamento que falou o Dr. Enrique inicialmente que pode ser uma boa alternativa porque saiu publicado recién em febrero deste ano uma revisão que fazem o Dr. Rodríguez e o Dr. Harrison acerca de que o risco trombótico é importantíssimo no momento de producirse o infarto ou síndrome coronário e o risco hemorrágico pese a que passa um mês ainda se mantém e o risco trombótico diminui então pareceria ser que o ponto de corte pode ser ao mês para nós fazer o switch a um antiagregante plaquetário menos potente ou fazer o switch a uma droga somente no? no estudo Twilight se demuestra que usando ticagrelor e aspirina por três meses e depois mantenendo só ticagrelor até o ano foi melhor que utilizar a doble droga que teve maior sangrado igualmente hace pouco ante ayer saiu publicado o estudo Talos Amy é um estudo coreano mas que também fazem o escalonamento pacientes empiezan com ticagrelor e aspirina passa o mês e aí fazem o switch a dois braços um mantém o ticagrelor e o outro clopidogrel e aspirina e o braço clopidogrel e aspirina ao ano tem menos eventos que o braço com ticagrelor ou seja fazer um switch durante o tratamento também poderia ser uma boa alternativa para diminuir esses eventos hemorrágicos que tanto nos complica não? Dr. Henrique gostaria de fazer algum comentário sobre a descalation que o Dr. Ricardo citou aqui se isso está realmente aumentando se está a literatura tem mostrado isso não de onde agregar de uma maneira tão forte esses pacientes ou devemos sempre levar em consideração o risco de sangramento e o risco isquêmico desses pacientes para tomar esse tipo de conduta eu acho que esse é um ponto super importante obviamente num paciente jovem por exemplo que faz uma tem uma lesão coronária por exemplo numa bifurcação que você trata com dois estentes qualquer hemodinamicista pensa sempre na possibilidade de trombose de estente então eu acho que nós não temos a resposta definitiva eu acho que tanto usando esses scores adapt score risco de sangramento pares score para ver o risco de sangramento de um lado e o risco trombótico do outro lado são alternativas para a gente fazer o que o americano chama de tailored quer dizer você faz o tratamento de acordo com a individualização de cada paciente mas eu tenho uma sensação muito clara e agora por exemplo essa semana no American College já mostraram que no paciente crônico você deixar só com clopidogrel em vez de aspirina foi melhor porque muitas vezes o sangramento nesses pacientes é digestivo então eu acho que para a maioria dos pacientes nos próximos anos a conduta talvez vá ser um a três meses de DAPT depois mantendo só um antiplaquetário um antiplaquetário mais potente para completar um ano e depois de um ano talvez fazer esse de escalation eventualmente para ou só clopidogrel ou voltar só para aspirina então eu tenho a sensação que talvez isso vá ser a estratégia a estratégia mais adotada quer dizer eliminando mais a aspirina seja aos zero minutos por exemplo como esse new mindset ou após um a três meses de dupla terapia antiplaquetária muito bom acho que nós devemos seguir por causa da hora só um rápido comentário doutor Ricardo solicitou do contato telefônico realmente isso ocorreu mas é bom lembrar que teve um comitê de adjudicação no ISAR muito representativo de grandes nomes de destaque na cardiologia intervencionista e esses eventos eram adjudicados apesar do contato telefônico haveria comprovação de infarto por exames e tudo isso era adjudicado mas realmente foi um fato que ocorreu no ISARIEC ao invés de presencial a maioria dos pacientes foram para o contato telefônico é uma observação que se capa mas teve um comitê muito muito gabaritado para realizar esse tipo de adjudicação doutor Marco vamos vamos adelante seguimos adelante claro eu um comentário rapidíssimo somente que também tenhamos em conta que as plataformas que têm os estentes nesta época nos han facilitado a redução da agressiva antiagregação plaquetária que teníamos que fazer e também ter em conta que cada vez vemos pacientes com maior fragilidade maior com fibrilação auricular com outra série de situações que nos fazem estar buscando estratégias de terapia antiagregante com menor risco sem dúvida a dúvidas e bueno terminamos depois de escuchar estas duas charlas a terceira de um grande de Solassi que me dá muito gusto poder apresentar ao Dr. Expedito Ribeiro como vocês sabem ele foi presidente de Solassi é professor docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é um dos intervencionistas que lideram a intervencionista não só no Brasil mas na América é um gusto saludar e bem-vindo o micrófono muito obrigado boa noite a todos estão me escutando obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e eu vou foi o Dr. Mangione me pediu para mostrar um caso então nós vamos discutir um caso com vocês apareceu aí agora sim está ótimo muito bom de pedir veja bem eu vou discutir um caso com vocês e espero que vocês possam participar discutindo algumas coisas veja é um paciente do sexo masculino 48 anos fazendeiro muito ativo ele tem uma história de desconforto precordial em queimação sem radiações de 5 a 10 minutos a um dia enquanto cavalgava enquanto andava a cavalo o segundo episódio foi similar às 21 horas da véspera após o jantar sem outros sintomas associados é antecedentes ele é um deslipidêmico com uso irregular de rosovastatina história familiar de DAC pai foi revascularizado precocemente nega tabagismo hipertensão ou diabetes o exame físico dele geral é normal sem grandes alterações o IMC de 24 saturação boa pressão 13 por 8 esse é o eletrocardiograma que ele chega no dia seguinte para consulta com o cardiologista clínico ele tem essas alterações ou um das tês achatadas e tem os exames de laboratório normais inclusive antroponina normal ele foi avaliado como tendo time risco score de 1 o GRACE de 56 e um CRUSAID de sangramento de 8 então esse paciente foi considerado um paciente com síndrome coronária aguda sem supra de baixo risco isquêmico e baixo risco de sangramento a conduta foi aspirina 200 miligramas e estratificação com angiotomografia essa decisão do cardiologista clínico foi feita a angiotomografia as 10 horas do dia seguinte mostrava tronco da coronária esquerda sem lesões e CX uma DA subocluída ou ocluída como mostra aqui e uma lesão duvidosa na coronária direita foi então reestratificado a primeira pergunta que tenho é que eu gostaria de ouvir pelo menos um dos panelistas o tempo para coronar grafio paciente 2 horas 24 horas 72 horas de acordo com o que já foi discutido nas apresentações prévias Magione muito bem muito bem expedito é uma pergunta que cabe aí é um paciente baixo risco mas a tomografia mostra uma lesão grave severa da artéria descendente anterior nós sabemos da importância da artéria descendente anterior na irrigação da massa muscular miocárdica e uma lesão duvidosa na coronária direita então vamos passar então a palavra ao doutor Mário Araia doutor Mário qual que seria a sua estratégia nesse tipo de situação com relação ao tempo de coronariografia que o doutor expedito colocou qual dessas três alternativas que o senhor escolheria para esse paciente e por quê é um caso que presenta o doutor expedito Ribeiro alguma coisa deve ter oculta o caso mas vou fundamentar minha resposta em base a o que comentaram os dois expositores previos a mim me parece que este é um paciente de baixo riesgo tem marcadores negativos tem um score de GRACE mais bem baixo assim que este paciente se pode estudiar depois das 24 horas de consulta no me parece que tenha de risco de risco ni alto ni intermedio para apurar el estudio assim que este paciente da para probablemente antegregarlo dar-lhe estatinas e dar-lhe um tratamento óptimo e depois levar-lo tranquilo ao pabellón de angiografia sabendo que o tratamento vai ser angioplastia porque este paciente não tem enfermedade de vaso que nos diga que vai requerir uma cirurgia de revascularização Dr. Ricardo Coloma concorda com a opinião do Dr. Mario também esperar mais de 40 horas e iniciar a dupla agregação plaquetária já antes do cateterismo cardíaco bueno en realidad é o seguinte justo na guia se indicam que a melhor estratégia em pacientes de baixo risco é fazer um estudo de imagens que é o que se ha feito neste momento se já temos um estudo de imagens e mostra uma lesão severa em uma arteria que é principal sabemos que a ADA quando tem problemas é a que mais complica emicentro por menos o carregamos porque sabemos que vai ir a angioplastia e o sometemos na primeira em primeira dentro das 24 horas a cateterismo cardíaco ok vamos seguir expedito isso então é importante a gente dizer que esse caso a gente não está nós não estamos discutindo a conduta nossa nós estamos discutindo o que foi feito com esse paciente então ele foi feito a coronariografia dele precocemente aí a história do pré-tratamento já foi discutido foi decidido não fazer o pré-tratamento com esse paciente até fazer o cateterismo e foi decidido usar para esse paciente o prazugrel veja então foi feita a estratificação rápida a coronariografia foi feita mais ou menos 12 horas e aí quando você quando você faz o cateterismo a gente vê que tem uma lesão grave na coronária direita existe circulação colateral para descendente anterior que dá para ver aqui essa lesão da coronária direita é muito é importante ver bem a colateral para descendente anterior e aqui a injeção na coronária esquerda mostrando o tronco da coronária esquerda bom não tem nada na circunflexa nenhuma lesão obstrutiva na circunflexa exibe alguma colateral para a coronária direita e a descendente anterior subocluída e foi então essa é a situação paciente de 49 anos longina instável da subocluída risco de sangramento baixo e tem um clínice de creatinina normal perfeito expedito acho que a gente é um caso muito interessante que tem duas artérias importantes com lesão severa lesão grave então iniciar por qual artéria qual que seria a estratégia de tratar primeiramente qual artéria artéria descendente anterior ou artéria coronária direita lembrando que a coronária direita ela emite colateral para a artéria descendente anterior doutor Diego como seria a sua estratégia aqui intervencionista nesse paciente sim eu estou de acordo com a estratégia que se tomou salvo o tema da antiagregação eu lhe hubiese cargado antes tenendo já as imágenes de la tomografia como a teniam se não tivesse tenido as imágenes da tomografia também temos feito um procedimento precoz nas primeiras 24 horas com carga de clopidobrel ou prasugrel dependendo da medicação que tenhamos disponível e não deixaria as duas 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 sendo um paciente jovem com risco de sangrado baixo e um clínico de catilínea normal as duas 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 e depois cambiaria a a coronária direita mas não as duas as duas as duas as duas as duas as duas isso é muito importante acho que a descendente anterior além de ser a artéria mais importante nessa situação é a artéria que deveria ser tratada também porque uma complicação na coronária direita você teria o problema da coronária direita e também perder a circulação colateral para a descendente anterior doutor mararaia o senhor concorda com o doutor Diego também com relação a essa conduta intervencionista por supuesto que sim eu acho que é um caso bem desafiante tem uma lesão crítica da descendente anterior e por supuesto eu estou de acordo com que é um paciente jovem e se pode revascularizar em um só procedimento as duas arterias partindo da descendente anterior em meu centro provavelmente mirando a coronária direita que se bem tem uma estenose que parece significativa no segmento meio também tem uma bem difusa assim que o mais provavelmente é que depois de haver feito a descendente anterior hubiésemos feito algum grado de medicão fisiológica para optimizar um pouco o tratamento dessa arteria porque as guias dizem que ocupando fisiologia em enfermidade multivazo pode fazer uma geriativa mais racional e em teoria pode ter melhores outcomes pronósticos agora eu quisiera fundamentar porque eu disse mais de 24 horas ojo as guias de recomendação da sociedade europeia que acabamos de revisar dizem que tem que estudiar os pacientes de muito alto risco que são os que têm alterações hemodinâmicas cambios bambolantes do ST etc etc antes das 2 horas e antes das 24 tem que estudiar os pacientes de alto risco que são os pacientes que têm marcadores bioquímicos difusão ventricular alguma característica clínica de comorbididade que os situa em alto risco os pacientes que não têm nenhuma dessas alternativas podem entrar a um tratamento mais tranquilo por isso eu acho que este paciente não tem tanto apuro em estudiar antes das 24 horas isso era fundamental porque eu disse 48 ou incluso 72 horas que se vai estudar perfeitamente ok temos só uma pergunta aqui do doutor Daniel Zanoutini expedito com relação a angiotomografia se era necessário mesmo realizar a angiotomografia ou se esse paciente como vai ser uma estratégia até 24 horas poderia ser encaminhado diretamente para a coronariografia doutor Ricardo o senhor acha pode falar expedito pode veja essa é uma pergunta importante mas como eu disse não foi a decisão nossa nem de hemodinamicista foi a decisão do cardiologista clínico que optou por fazer tomografia como primeira opção mas com toda essa história com tipo de angina etc é um paciente que seguramente iria para a coronariografia diretamente então vamos seguir então esse paciente foi feito o seguinte planejamento angioplastia transradial das DA e da CD guiada por ultrassom foi feito para azugrel 60mg na sala heparina não fracionada com alvo de 250 350 como normal e tirofiban assóbula situação bem alta então veja aqui está a descendente anterior a lesão realmente suboclusiva foi feita uma pré-dilatação com balãozinho 2012 só para abrir um pouco foi feito ultrassom foi feito ultrassom da 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 descendente anterior mostrou aqui proximal que tinha alguma placa esse é o local extremamente crítico e a lesão aqui um pouco um pouco abaixo mostrando que não tinha mais placa nesse local aí foi decidido um estente farmacológico 3,5 por 24 aqui foi o posicionamento do estente o implante após dilatação e esse foi o resultado final que foi conseguido e aqui está foi em seguida tratado a coronária direita veja Diego a lesão é Ricardo a lesão realmente é bem grave aqui aqui está o ultrassom mostrando a lesão extremamente grave aqui proximal não tinha lesão aqui também não tinha nada de importante e aqui foi então colocado um estente 3,5 24 pós-dilatado um balão 4,0 foi feito stand boost e conseguiu-se esse resultado o paciente evoluiu assintomático alta na manhã seguinte o eletropós inocente troponina teve discreta elevação então esse é o caso não é um caso complicado não é um caso que tem pegadinha apenas um caso que mostra que podemos fazer uma situação que você antes da anatomia você possa não fazer o segundo antiplaquetário e depois você faz na sala e os resultados são bem consistentes é isso aí doutor Mangione muito bom muito interessante o caso muito interessante sem dúvida nenhuma olha chegamos quase a 500 participantes do webinar quase 500 um número muito muito realmente relevante de participantes quase 500 que estão nos acompanhando até esse momento nesse interessante tema que está sendo abordado hoje doutor Ricardo algum comentário seu a respeito desse paciente teria sido sua conduta realmente utilizar essa espera de 24 horas teria feito uma conduta diferente um ecocardiograma nesse paciente tem uma pergunta aqui também dos colegas que estão nos acompanhando sobre um eco ao invés da tomografia qual seria sua sua conduta definitivamente como como bem dizem as guias recomenda quando eu tenho alta sospecha de enfermedade coronária de um paciente mas quando eu faço toda a discriminação como baixo risco porque o graisse é baixo o electrocardiograma é inocente as imagens são as que mais ajudam e o angiotema é o que está mais recomendado respeito a conduta totalmente de acordo primeiro trataria a descendente anterior e depois a coronária direita um parênteses para falar da ecocardiografia eu se hubiera feito uma ecocardiografia quizás previo ao procedimento e respeito a o que é o uso de usar por exemplo IBUS ou guia FFR para ver se isso me guia a fazer ou não o procedimento a coronária direita o IBUS ajudou bastante o FFR eu acho que se bem é certo na guia do síndrome coronária agudo ST não elevado o recomenda uma categoria 2B a ser guiada a segunda lesão por a guia de FFR mas dois dias também acabou de sair publicado um estudo que é o FLOWER MI que é um estudo francês onde fazem justamente estudios em síndrome coronária aguda e descreven que usar a guia não ajudou nada em realidade os pacientes que não usou guia para guiar o segundo procedimento versus os que usaram a guia não houve diferença e mais bem se favorecieron mais os pacientes que foram analisados angiográficamente que seguindo a recomendação da guia ou seja queda a dúvida se a guia de FFR me ajudaria verdadeiramente muito bom temos uma pergunta aqui da audiência temos mais alguns minutos para encerrar uma pergunta sobre o FFR então eu vou dirigir essa pergunta ao doutor Henrique acho que é uma pergunta interessante quando se tem duas lesões duas lesões importantes não tão significativas como nesse caso uma suboclusão das duas áreas mas temos duas lesões importantes em duas artérias distintas num paciente com síndrome coronária aguda e não temos um eletrocardiograma que nos dirige para qual seja a lesão culpada mas temos dois vasos com lesões importantes qual o papel do FFR nessa situação doutor Henrique o senhor acha que temos um papel relevante em nos guiar qual lesão nós devemos tratar que seja a lesão culpada pelo evento essa é uma consideração bastante importante o primeiro ponto é que o FFR tanto nas síndromes estáveis um pouco menos mas também nas síndromes instáveis ele é bastante validado e a gente usa na nossa prática eu acho que o FFR ele ajuda nessa definição não se aquela é a lesão instável ou não mas qual que é o grau de comprometimento do fluxo e da pressão naquele território e se devemos tratar ou não e um ponto que eu acho importante isso a gente tem alguma 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 evidência da literatura por exemplo se ao invés de não fazer o FFR são lesões por exemplo intermediárias a gente faz por exemplo o OCT e a gente documenta com certeza olha ali tem uma placa rota ou tem um nódulo calcificado que também está associado com lesão aguda ou uma fissura de placa por exemplo você muitas vezes se confronta com a questão tudo bem agora eu fiz um OCT eu tenho certeza que é aquela ou as duas até que pode acontecer são lesões agudas devo tratar ou não então eu acho que nessa situação por exemplo a gente tem evidência de OCT que se a lesão é intermediária não tem restrição de fluxo também está correto e esses pacientes têm uma boa evolução clínica quando eles ficam só com dupla terapia antipaquetária e heparinizada até o final da internação índex então eu acho que sim o FFR pode ter um papel mas na nossa prática na maioria das vezes a gente tem a evidência a gente consegue determinar qual que é a lesão aguda geralmente quando ela acima de 50 60% a gente trata e eventualmente usa o FFR na decisão no processo de decisão do tratamento da lesão residual e eu acho que é importante também a gente está tentando viabilizar no impor um estudo porque eu acho que ainda é algo que tem uma margem ainda de definição é a utilização do FFR para guiar o tratamento ou seja você vai lá faz o FFR determina que aquela lesão é hemodinamicamente importante trata a lesão pós-dilata e passa o FFR de novo e vê esse delta esse gradiente o FFR residual ou até o IFR ou RFR de FFR residual pós-tratamento para ver se você ainda precisa fazer mais alguma otimização do tratamento então acho que esse é um foco importante de você utilizar o FFR para também guiar a intervenção assim como a gente já o faz com imagem como o ultrassom e o ACT muito bem uma outra pergunta aqui também muito interessante eu vou dirigir o doutor Marco ao Courser doutor Marco na nossa realidade muitas vezes num quadro como esse que o doutor Expedito mostrou nós recebemos já esse paciente de outro hospital que não tem hemodinâmica já com a dupla agregação plaquetária já com a dose de ataque de carga do clopidogrel já administrado para esse paciente então ele não chega já com a dupla agregação plaquetária aspirina e mais clopidogrel como o senhor realiza essa escalação da droga com o prazo greu na sua na sua prática diária o senhor utiliza a dose de ataque mesmo já tendo recebido o paciente uma dose de ataque de clopidogrel doutor Marco claro me parece que que isto tem muita relevância em pacientes que eu estou assumindo que tem um muito alto riesgo de um evento isquémico a lo mejor é uma lesão de tronco com muito trombo ou que vamos a dizer e também que tenha pouco tempo a temporalidade da administração do clopidogrel que me tenha feito tomar a decisão de escalarlo a um mais potente como seria o prasurel evidentemente estou assumindo que o risco hemorrágico é baixo por o mesmo vou poder utilizar isto e recordar que tem que fazer a carga novamente é dizer em o evento agudo temos que dar-lhe a carga de prasurel novamente de 60 miligramos este e e e bueno pois já continuar con a dosis de 10 miligramos em forma cotidiana creo que a mí no personal me la descalación é o que mais nos toca viver en latinoamérica e acho que foi muito acertado esse comentário a vezes em sala damos um muito potente e ao alto eu quisiera esperarme um mês mas sei que não vai continuar então tem que aterrissar mas é bem importante não esquecer que tem que voltar a cargar ao paciente na fase aguda se utiliza um ou outro diferente muito bem bom eu gostaria então agora antes de encerrar deixar a palavra aberta para alguns dos panelistas se querem fazer uns comentários finais temos mais dois minutos para os comentários finais doutor Mário doutor Ricardo muito bem bom gracias por a invitação novamente e o doutor Diego também o mensagem que me queda por por dizer é que como intervencionistas temos uma responsabilidade em este grupo de pacientes de fazer um muito bom trabalho porque habitualmente estes pacientes como mostra o caso de despedito Ribeiro são pacientes que têm uma enfermidade multivaso e nossa responsabilidade então é fazer uma revascularização completa ou seja funcional isso claramente demuestra menos eventos a futuro e o segundo é fazer uma geoplastia muito bem fecha e aqui as imagens endovasculares me parece que são muito necessárias em muitos casos para para lograr esse ponto quando você faz uma angioplastia muito bem fecha e deixa ao paciente sem nenhuma complicação residual em os bordes do esten ou alguma lesão não tratada provavelmente se pode ocupar menos tempo antes da agregação plaquetária pode fazer uma desescalação da potência ao mês ou aos 3 meses e o paciente seguro tem chance de andar melhor assim como intervencionistas temos essa responsabilidade de deixar muito bem ao paciente muito obrigado Dr. Magione por a invitação obrigado algum comentário final o comentário que queria deixar é que conozcamos bem nossa população de pacientes conozcamos bem a possibilidade de cada um de esses pacientes de continuar com a terapia antiagregante durante o tempo necessário ou seja dar-lhe o antiagregante que o paciente pode tomar isso o fazemos conhecendo a nossa população de cada centro e estando em contato com o paciente e o médico de cabecera não utilicemos os antiagregantes por guias e depois nos desentendamos do paciente por isso vai repercutir em muito malos resultados e complicações para os pacientes muitíssimas graças José excelente o webinar o expedito por favor só desculpa eu só queria agradecer publicamente você pela oportunidade de estar no webinar de Solace junto com meu filho Henrique então pra mim isso aí foi uma coisa muito importante muito obrigado e parabéns a todos você é merecedor desse momento especial que você está vivenciando eu sei como você está se sentindo porque eu tenho uma filha emodiramicista e eu também já passei por esse momento é um momento todo especial para a gente ainda mais ver um filho com o Henrique que tem um conhecimento tão amplo uma didática tão boa realmente parabéns 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 pai parabéns filho vocês só tem um defeito os dois vocês sabem qual que é mas eu não vou falar aqui no webinar não vou falar por favor Ricardo suas considerações finais bom agradecer verdadeiramente de haver estado nesta extraordinária mesa a verdade que me sinto muito honrado de estar com você com você professor José Antonio Mangione que eu conheço há muitos anos ao professor Expedito que foi também um dos meus mestres e me alegro que tenha um filho assim esse é já genético igual que com sua filha e bueno aprendemos bastante o dia de hoje e simplesmente como disse o Dr. Diego o mais importante são nossos pacientes e se nós sabemos a realidade de nossos pacientes deveríamos escolher o antiagregante que mais lhe vai cair ao paciente de acordo com suas necessidades mas também de acordo com seus bolsinhos muito obrigado Ricardo excelente participação muito obrigado felicidades para você no Peru no seu trabalho que você desenvolve um trabalho muito importante no Peru que eu tenho conhecimento disso muito obrigado de coração a Solace tem realmente feito muitos eventos nós temos um calendário agora que está cheio de eventos eventos futuros que estamos realizando webinars mas eu gostaria de destacar para os senhores que nós vamos ter agora o dia 26 27 28 deste mês no mês de maio as jornadas na Venezuela está aqui o diapositivo mostrado pelo nosso Juan Ventura é um evento aberto vai ser realizado pela plataforma Zoom são três dias de eventos com assuntos muito interessantes e fica à disposição dos senhores para acessar a nossa página web e participar desse evento tão importante que a Solace há muitos anos vem fazendo que é de educação continuada para toda a América Latina ok então mais uma vez obrigado a todos obrigado a essa assistência muito importante que nós tivemos esse grande número de quase 500 colegas nos assistindo essa noite muito obrigado mais uma vez da XSanko é uma parceria vocês estão conosco com o Solace já há algum tempo muito obrigado é sempre importante a gente falar desse tema e tenho que agradecer muito a vocês desejo agora uma boa noite para vocês um bom descanso e que desfrutem o final dessa noite muito obrigado a todos e aí e aí Obrigado.